Estou em Campinas, bom dia, azul 4123, ponto no 5 hotel. Mantém o ponto de espera do hotel, aguarde. Mantém azul 4123. Torre, é o 4123, azul? 4123, não escuta. É o 4123. Ah, é o 4123, então, não escuta. Três minutos aqui no ponto de espera, no mínimo. Sem problema. Obrigado. Campinas, tower, Michael Alpha, 8443, ALS, runway 15. Michael Alpha, 8443, continue your post and the bilining clearance, 3NH1017. 1017, vai continuar, ALS, runway 15, Michael Alpha, 8443. Mike Alpha, Alpha, 8443, have cleared to land runway 15, 120 degrees, 0, 2 knots. Clear to land runway 15, Michael Alpha, 8443. Torre 4123, se eu for atrapalhar aqui, na hotel, me avisa que com a sua autorização, eu ingresso e livro lá na Alpha. Não, não tem problema, senhor. É o único tráfego aí, nós temos a Delta ainda, fique tranquilo. Tempo que precisar. Senhor de bola, estou aguardando uma resposta aqui da nossa equipe de manutenção. Sem problema. O Torre 4123, aqui na hotel, está pronto para retornar para o pátio. Deu ruim aqui. 64123, só instante, vamos coordenar o seu retorno aqui. Aguardo aqui, ou posso ingressar para livrar na Alpha, após a passagem do tráfego? Qual o motivo do retorno, senhor? É, apareceu uma sigla aqui, no motor 2 aqui, e a manutenção mandou voltar. Motor 2 não está legal, e eu também não vou com esse motor assim, que eu não estou maluco. Poxa, motivos sexos que vocês vão colocar, ou problemas de medicamentos? Puramente sexos. Poxa, só instante ainda. O azul 4123, ingresse a pista agora, ingresse a pista, faça 180 e retorne pela hotel, e aguarde novas instruções. Tranquilo, vou entrar aqui, faça 180 e retorno pela própria hotel. O azul 4123, ingresse a pista, faça 180 e retorno pela própria hotel, e aguarde novas instruções. O azul 4123, ingresse a pista, faça 180 e retorno pela própria hotel, e aguarde novas instruções. O azul 4123, ingresse a pista, faça 180 e retorno pela própria hotel, e aguarde novas instruções. O 0123, ingresse ao gumo 4123, ingresse a pista, faça 180 e retorno pela própria hotel, e aguarde novas instruções. O azul 6124, ingresse a pista, faça 180 e retorno pela dazu. O final, que está na couple? O que está isso? O azul 5173, ingresse a pista, faça 50 e retorno pela �undação. O azul 4123, ingresse a pista, faça什麼 fin da sua pista. O azul próximo pode instruções, passando. Obrigado.